Hoje eu vou mostrar pra você o porquê que eu tô amando esse modo aqui, o Dominion Vamos lá galera, ó Então a partidinha tá ali, tá 6 pessoas, mas vai até 10, que é 5 contra 5 Então a gente vai ter um 3 contra 3 Talvez seja até melhor pra eu explicar pra vocês como é que funciona esse modo, certo? É um modo de dominação, como tem em vários outros jogos, 3 áreas Capturou uma a cada 10 segundos, eu acho que são 10 segundos Você vai ganhando 1 ponto, se capturar 2 áreas, 2 pontos, 3 áreas, 3 pontos Mas tem umas particularidades aqui no Stallbreak que eu achei muito boa Já vai começar a partida E a gente tem o sistema de dádivas Que são as pedrinhas rosas E a gente logo no começo pode gastar duas Uma obrigatoriamente para a manopla secundária Que eu vou colocar, deixa eu ver, vou colocar a tóxica E uma obrigatoriamente para a runa Então a gente tem um loadout básico ali Tudo no nível comum, lógico E as dádivas, a gente preenche mais dádivas pra gastar Matando inimigos e bots Beleza? Tudo comum aqui Tá, vamos lá O amigo tá capturando a área Então vai enchendo aquele negocinho das dádivas ali que vocês estão vendo Nossa, tá dando um brabo, hein Isso é tóxico Tudo comum, mas eu vou pegar aqui algumas coisas pra gente se curar Ó, o amiguinho aqui tomou Amiguinho não, inimigo Sai fora Ai, não toma dano, bigode Boa Ó lá, completei uma dádiva Deixa eu Tomar um suquinho e ler o pergaminho dele Esse pergaminho que eu coloquei aqui Me dá mais escudo Eita O cara me bateu forte aqui Sempre em movimento pra não tomar dano desses minhos Beleza? Ó, tem inimigo aqui em cima, mas eu vou farmar Tá, dádiva aqui Tô nem aí Opa Tipo uns elementos legais aqui que tem Que é tipo de Moba, né Você vai farmando Pontuação pra você melhorar o seu personagem Isso eu adorei nesse jogo Tá, os inimigos tem dois objetivos A gente vai Tentar revertir a situação aqui, ó Estamos com dois E olha ali em cima Bônus de objetivo Duas vezes Ou seja, se eu Matar um inimigo aqui Um player Como parece que vai acontecer agora Tá invisível Cadê ele? Ah, agora os inimigos tem duas zonas O que acontece? Quanto mais zonas você tiver E você matar A pontuação Pelo exílio Não vai ser uma Pontuação Como foi agora A gente só tem uma Eu só tinha um Uma área E aí, brother? Tchau A pontuação É dupla, tá? Então, ó Pode ver ali Bônus de exílio Dois Tá? Isso é importante, cara Isso é muito importante Nossa, o cara Veio pra cima Do meu negócio Boa Usando fogo de perto, né? Meio arriscado Isso Bom Tá, capturou a estrela Vamos lá Nossa Maldito Minion Tá com pouca vida Escapei bonito Bom Coisa que eu esqueci, né? Tá com três Dádivas, cara Tá legal a situação Recua Volta pro mercador E Você pode gastar mais três Eu aconselho você Gastar nessas coisas aqui, ó Que são as bênçãos Que são tipo Armadura Mana E corrida Velocidade, ó Eu não vou melhorar Minha manopla Nem essa Eu vou agora Usar um atualizar Já usei um No início da partida Vou usar outro Pra ver se vem Dádiva E veio Então agora Tô boladão Nas passivas O cara não me viu Caindo Ah, eu preciso de mana Socorro Você tá sem mana Eu morrei Nossa, todo mundo Era bonito Eu que vou morrer agora Nossa Não me mate Não me mate Tá, eu posso até morrer Porque Se eu morrer Eu vou tomar Vou dar um ponto Só pra ele O cara tá vindo Me matar Deixa eu ver se eu consigo Ah, eu não consigo voltar Preciso de uma dádiva Acho que eu consegui Escapar do cara, hein O cara tá vindo atrás de mim Socorro Beleza Vem um ponto só Vamos ganhar no escudinho Tô com 40 de escudo já Quando você morre Você fica 15 segundos Obrigatoriamente Fora do jogo, tá Você fica Obrigatoriamente 15 segundos Ali no No mercador Vingança Ah, safado Toma Me dá isso aqui Pra melhorar meus equipamentos Essa build Que vocês estão vendo aqui É forte Para esse modo Cadê o cara Tava invisível Não, bicho O cara atacou em mim Mano Tá doido Boa O cara tá pegando ali O homem Nossa O cara morreu Praticamente Só um Deixa eu ver Vou atualizar de novo Vou ser obrigado a gastar ali Na manopla Os inimigos Os inimigos têm capturado A manopla Tóxica O cara tá ligado Pra melhorar O cara torna A manopla O cara tá pegando ali Ó, e aí A manopla Então, você vai for O cara tá pegando ali Tem uma parada Boa Ai, ai Os caras tão vindo dali, né Porque o respawn é aonde Os caras tem base Então vamos lá Olha lá, respawnou ali, tá vendo? Sai daí, camper Nossa senhora Fica invisível Boa Opa, alguém desceu aqui, deu pra ouvir O cara não tá me vendo Bom, bom Dominou a batalha, eu não sei Missão com tóxico, esqueci Boa Foi bacana, o time tava bom Não tava perdendo muitas áreas Isso é o que mais prejudica Porque você perde área A questão é que se você perder área E morrer Aí você dá muito ponto pro inimigo E como eu estava no modo Ranqueado Eu vou ganhar alguns pontos Referente ao ranking Vamos lá Tô no nível 4 bronze Vai dar o que? Será que a gente consegue mais de 2.000 coroas? Oh, 2.500 Boa Foi legal Pra quem não sabe O modo ranqueado Só está funcionando Por enquanto No dominion Aqui, ó Só no dominion Você vem aqui Ranqueado Eu acho Eu não sei se ele tá pareando Não ranqueado Com ranqueado Eu acho que quando você está Lá embaixo Que é aqui, ó Nas ligas Quando você tá no bronze e prata Eu acho que ele tá pareando Todo mundo junto Não sei Só sei que a partir do ouro Parece que você tem que comprar A sua entrada nas partidas Dando coroas Podem ver ali que eu tô com 6.890 De 10.500 De 10.500 é pra eu pular Pro próximo nível, né? Vamos experimentando É o modo ranqueado E é o modo que eu curti Pra caramba Apesar do spell break ser Pouco popular, né? Ele foi bem no começo Teve bastante gente jogando Agora, não muito Mas se você não gosta De battle royale É uma boa oportunidade De você jogar Por mim, só jogava esse modo E não jogava mais O battle royale Eu acho que o battle royale dele É fraco Porque o mapa não é bom Como eu falei no último vídeo Inclusive, se você quiser ver Os outros vídeos de spell break Tem aqui, ó Tá aparecendo agora Pra você clicar e assistir, beleza? Então é isso Eu vou ficando por aqui Um grande abraço do bigode E até o próximo vídeo Fui! E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo